Já estamos de volta e vamos falar de esporte. Atletas da modalidade de Wesley, conhecido como Luta Livre, participaram nesse final de semana do Campeonato Amazonense lá na Vila Olímpica de Manaus. Os ganhadores vão participar de uma seletiva para o Campeonato Brasileiro. A modalidade exige muita força e determinação. Elton, por exemplo, teve que perder peso para ganhar e conquistar uma medalha na competição amazonense, que aconteceu neste sábado na Vila Olímpica de Manaus. Eu não quero ser campeão brasileiro, o que eu vou fazer agora? Isso aqui foi só uma diversão para mim ganhar. O Campeonato Amazonense de Luta Livre nas categorias Cadete e Júnior valia uma vaga na seletiva para o Campeonato Brasileiro, que acontece entre os dias 20 e 22 de março, no Rio de Janeiro. O treinamento é avaliativo, ele é um treinamento seletivo, onde nós vamos identificar quais são os atletas que realmente têm chance de trazer medalha para o estado do Amazonas. É esse o objetivo do Dom. Ele pratica a luta há dois anos e fez bonito na competição. Eu vim treinando esses dias direto para Greco, Aí fiz a primeira luta, fiz o possível e acabei levando a vitória com o meu colega. O resultado esperado. Sim, sim. Dá para melhorar mais, treinar mais agora para o brasileiro e agora em busca do livro. O esporte tem atraído muitos atletas, principalmente do interior do estado. É um esporte bastante democrático, é um esporte que está em crescimento. Nós não estamos só trabalhando dentro da capital, nós estamos trabalhando também no interior do estado, fazendo com que a luta cresça no interior, levando a oportunidade para os garotos do interior. Nós temos aqui atletas de Maués, Atalaia do Norte, Benjamin Constant. E olha, nesse fim de semana o Rio Negro enfrentou o Iranduba, lá no estádio Carlos Zamich, na Zona Leste de Manaus, pela terceira rodada do Barrezão. Os times empataram no 1x1. A partida começou equilibrada, com jogadas na grande área das duas equipes. Mas ninguém ousou, e o primeiro tempo terminou no 0x0. O Iranduba começou o segundo tempo mais agressivo, e logo aos quatro minutos abriu o placar com esse gol de Ricardinho. 1x0 para o Hulk da Amazônia. Mas o galo da Praça da Saudade não se entregou tão fácil. Soeiro avançou pela direita e foi até a linha de fundo e cruzou para a Brendo, que deixou tudo igual no estádio Carlos Zamich, 1x1. Foi o primeiro gol da equipe Alvinegra no campeonato amazonense. Com o resultado, tanto o Rio Negro quanto o Iranduba se mantém ali na penúltima colocação, na tabela do Barrezão. E o placar, claro, não trouxe satisfação para nenhuma das duas equipes. Viemos para buscar a vitória, mas sabíamos da dificuldade de enfrentar a equipe do Rio Negro. Apesar de não ter conquistado o ponto ainda no campeonato, mas sabíamos que iríamos enfrentar uma extrema dificuldade, também com o calor, mas acredito que esse ponto foi positivo para seguir nossa trajetória. Graças a Deus eu pude fazer o gol de empate. Queria que fosse dar vitória, mas a gente está, nesse campeonato, está sendo um campeonato de superação. Com poucas oportunidades de gol, no segundo tempo, saiu o gol logo no início, o gol do Iranduba. Nós tivemos que correr atrás e fomos para o empate. Poderíamos ter virado o jogo, teve o jogador expulso, mas é isso mesmo. Eu acho que no segundo tempo foi um jogo empolgante, um jogo de muita briga dentro de campo, muita voluntariedade dos jogadores, onde rendeu um bom espetáculo. O próximo jogo do Hulk da Amazônia contra o Penarol, na quarta-feira, dia 20, no Estádio da Colina. Já o Rio Negro encara o Manaus na próxima quinta-feira, dia 21, na Arena da Amazônia. E olha só, complementando a rodada, o Fast Club venceu por 1 a 0 o Penarol, o Nacional venceu o Manaus também por 1 a 0, e o Princesa do Solimões venceu o Sul América por 4 a 1. Agora eu vou pedir aqui para a gente mostrar a tabela do campeonato amazonense, como é que está. O Princesa do Solimões com 9 pontos lidera o campeonato, o Fast segue em segundo com 7 pontos. O Manaus, não, o Nacional tem 6 pontos e o Manaus também tem 6 pontos, complementando aí os 4 primeiros colocados. E olha, pais de uma bebezinha pedem ajuda para salvar a filha de uma doença rara. A medicação da pequena Ana Júlia não é produzida no Brasil e o valor do tratamento é muito alto. Ana Júlia nasceu de parto normal e aparentemente saudável. A mãe só começou a perceber que ela fazia poucos movimentos com as mãos e os pés depois de 3 meses. Ela não se mexia muito, né? Muito mal, se prendia o bracinho e queria chupar a mãozinha e não conseguia direito. Mas para mim era normal, entendeu? A família procurou orientação médica. Depois de vários exames, o diagnóstico. A menina tem atrofia muscular espinhal e do tipo 1, a mais grave. Ela é uma doença que acomete o segundo neurônio motor. Que neurônio é esse? Esse é o neurônio que sai da medula e vai levar informação para o músculo. Então é ele que ordena com que o músculo trabalhe. A pequena Ana Júlia está internada na UTI deste hospital aqui no centro de Manaus. Ela respira com a ajuda de aparelhos. Segundo os médicos, ela precisa de uma medicação que não é produzida no Brasil. O tratamento de saúde dela é muito caro. A medicação é a espirasa e vem dos Estados Unidos. A menina precisa de quatro doses iniciais. Cada uma delas custa cerca de 300 mil reais. O pai da criança é agricultor e a mãe é dona de casa. A família, que mora no bairro Jorge Teixeira, não tem condições de arcar com os custos do tratamento. E aí em dólar, né? Pois está na cara, essa base de 300 e pouco mil reais, conforme a cotação do dólar. A família criou uma página no Instagram para contar a história de Ana Júlia e pedir ajuda financeira. Hoje a menina está com sete meses, mas sem o tratamento adequado, ela pode morrer antes mesmo de completar um ano de vida. Dona Milena visita todos os dias a filha no hospital, mas só pode permanecer uma hora no quarto da bebê. Mas na verdade eu queria falar com ela, né? Ou para eu estivesse em casa já, né? Também. Quem quiser ajudar, pode acessar a página arroba amianajuliamds no Instagram. Não custa nada ajudar, hein, pessoal? Olha, o Boletim em Tempo de hoje vai ficando por aqui. Nós temos um encontro marcado amanhã, no mesmo horário, às 10 horas da manhã. Fica agora com o programa que vai trazer as ocorrências policiais. É o Namira. Fica agora com o programa.